Aqui nesse hotel Tão perfeito, mas me falta o seu abraço Sei que não vai ser tão fácil Me acostumar aqui Saio pelas ruas e a saudade sua Me atormenta e me toma Tento conversar, quase não consigo Falo pouco idioma Sei que não vai ser tão fácil Me acostumar aqui Mas pensando no melhor pra nós dois Eu parti Te deixei, porque sei Que esse amor é proibido Me toquei, viajei E eu não vou estar contigo Vou tentar refazer Lá minha vida é mesmo assim Coração tá em São Paulo Me defino em Madrid Saio pelas ruas e a saudade sua Me atormenta e me toma Tento conversar, quase não consigo Falo pouco idioma Falo pouco idioma Sei que não vai ser tão fácil Me acostumar aqui Mas pensando no melhor pra nós dois Eu parti Eu parti Te deixei, porque sei Que esse amor é proibido Me toquei, me toquei Me toquei, viajei E eu não vou estar contigo Vou tentar refazer Vou tentar refazer Lá minha vida é mesmo assim Coração tá em São Paulo Me defino em Madrid Sei que não vai ser tão fácil Me acostumar aqui Me acostumar aqui Mas pensando no melhor pra nós dois Eu parti Te deixei, porque sei Que esse amor é proibido Me toquei Me toquei, viajei E eu não vou estar contigo Vou tentar refazer Lá minha vida é mesmo assim Coração tá em São Paulo Me defino em Madrid Te deixei, porque sei Que esse amor é proibido Esse amor é proibido Me toquei, viajei E eu não vou estar contigo Vou tentar refazer Lá minha vida é mesmo assim Coração tá em São Paulo Me defino em Madrid Aqui nesse hotel Olhando pro céu Da janela do meu quarto